Dia 8 de março de 2019. São meia noite e 20 minutos. Eu me deparo com um objeto extremamente especial. Eu tô sem palavras. Acabou de passar, tá passando um avião agora perto dele. Eu acho que é avião dessa vez, né? Olha lá. Deixa eu ver se é avião. Gente, eu tô... Sem palavras. Eu estou falando do Grajaú, no Rio de Janeiro. E... O objeto, ele se encontra subindo, descendo, rodando. É, gente. E acabou de passar outro também. Eu acho que é outro. Gente, eu nunca senti medo, como eu tô sentindo hoje. Gente... Ai, acabou de passar outro também aqui. E ele tá ali piscando, piscando. Eu não consigo pegar. Deixa eu ver. É noite aqui, né? Já é meia noite. Pouca. Gente, acabou de passar outro objeto. Eu pensei que até era um... Ele tá piscando ainda lá atrás. Eu... Ah lá. Como ele tá piscando, tá vendo? Aquele ali. Ele tá já há um tempo. Ele tá rodando, piscando, piscando. E acabou de passar um... Que eu não sei se era o que estava no... No pico do perdido. Ali no pico do Grajaú. Inclusive, eu vou tirar isso agora. Aí ele tá. Bom. Como sempre, nunca... Eles estão sozinhos. Olha lá o outro lá. Sempre aqui é de... É dois. Em média dois. Eu vou... Ver se eu consigo virar. É que eu tô... Num jeito que... Vou ter que levantar. Aqui é a cidade, ó. Tá vendo, gente? E aqui é o brilho da noite, ó. Tô tentando... Peguei. Peguei, gente. Tá vendo, gente? Isso não é uma estrela. Tá? Não é estrela, não. Isso é um UFO. Ou um OVNI. Um objeto com a dor não identificado. Só que pela primeira vez na minha vida. Eu já tive muitos avistamentos, gente. Inclusive, eu já fui abduzida. E... Eu senti medo agora. Agora eu senti medo. Não sei. Me bateu medo. Porque... Aquele objeto ali... Esse... Ele tá... Gente, porque... Ele não para. Sobe, desce, desce, sobe. Deixa eu ver se eu consigo focar ele aqui. O outro também tá mexendo, mas tá mais paradinho. E esse aí, não. Esse aí... Gente, eu acho que tá dando pra vocês perceberem que ele se movimenta, né? Eu acho que tá dando pra vocês perceberem, né? Ele acabou de passar um cruzando, cruzando. Aquela hora que eu falei, ele tava cruzando um. Que ele piscava, 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 piscava. Eu pensei até que era um... Um avião. Porque às vezes a rota fica um pouco diferente e eles passam por aqui. Mas não era avião, não. Só tinha essa luz, igual aquele lá, ó. É uma luz branca, pulsante. E ele tá subindo e descendo, subindo e descendo, gente. Gente, é incrível. Eu queria ver se eu conseguia dar um zoom aqui. Já falei o dia. Já falei a hora. Gente, olha que massa de luz. Acho que, claro que, infelizmente, não dá pra gente ter uma visão legal. Porque tá de noite. Mas eu tô botando tripé, tá? Tá estabilizado o celular. Eu espero que esteja ajudando pra vocês verem. Gente, isso não é montagem. Eu não sei fazer montagem. Eu tenho 52 anos. Tenho o meu canal aqui. E não é montagem. Esse é um objeto extremamente especial. Eu tô emocionada. Emocionada. De poder estar assistindo isso agora. Dentro dos meus olhos. E não é nem o que eu tô mostrando pra vocês. Porque a dimensão é muito maior. É incrível, gente. Incrível. Eu estou até sem ar. Eu dei um zoom pra vocês perceberem que... Ele vira, ele sobe, ele desce, ele rodopia. E o engraçado é que o meu cachorrinho começou a latir aqui na área de serviço. E eu mandei ele calar a boca. Calada, que xarope. Não, meu filho, não. Passa aí agora no tripé, não. E começou a latir, latir, latir. Gente, eu não vou enganar vocês, não. Hoje eu senti medo, tô sentindo medo. O que eu tô vendo aqui é uma coisa especial. É um avistamento incrível, noturno. Um dos poucos que eu pude ter essa dimensão que eu tô tendo agora. De ter certeza que é um objeto não identificado. Mas é claro que pra mim é um objeto identificado. Que isso aí não é sonda. Não é. Isso é uma nave. Isso é uma nave, com certeza. Isso eu não posso falar. Que é exatamente um avistamento. Eu posso colocar que é um avistamento, porque as pessoas identificam melhor. Quando a gente coloca avistamento. Mas não é avistamento, não. É uma visão mesmo de uma nave. Incrível. Meu Deus. Gente. Eu só peço gratidão ao universo. Meu Deus. Por estar podendo ver isso agora. Porque eu já assisti vários avistamentos, gente. Gente, eu já fui abduzida com nove anos de idade, Copacabana. Eu já tive naves me acompanhando em áreas de mata, cachoeira. A minha filha também estava comigo uma época que a gente viu muitas naves no céu de dia. Parecia o papel picado, laminado. Sendo jogado de uma altura muito grande. E eles não desciam, claro. Só ficavam lá em cima. Sai, 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 bagada. E o que eu quero mostrar pra vocês. É que eu não estou entendendo o que é isso que eu estou vendo. Que parece, está vendo, gente? Uma massa de luz. Mas vocês podem perceber que está totalmente diferente dos meus outros avistamentos. Que também, eu tenho certeza que aqueles eram sondas. Eram sondas extraterrestres. Interterrestres, né? Mas que extraterrestres não existem. A gente agora está ciente de que nada sai, nada entra. A não ser que tenha uma tecnologia muito avançada. E fica difícil da gente falar sobre isso. Eu vou deixar vocês aqui um pouquinho e vou ver qual é a arte que o meu cachorro está fazendo, gente. O meu cachorro não está deixando nem eu pensar um bocadinho. Ó. Estou focando aqui pra pegar ele, gente, pra vocês. Estou focando aqui pra pegar ele. Estou focando aqui. Olha ali, olha ali. Não tem disso. A única coisa que eu fiz foi dar um zoom. Porque como a gente é olho nu, vê de um jeito. E... E quando vai filmar, vê de outro. Muito menor. Eu quero que vocês percebam que uma estrela não tem essa pulsão que está fazendo isso aí agora. Olha como pulsa. Eu vou diminuir o zoom Vamos ver se eu consigo aqui diminuir agora o zoom Pra vocês perceberem É do mesmo lugar que eu filmo sempre, gente É da minha área de serviço aqui no Grajaú Eu tenho uma visão privilegiada Que é do Pico do... Da Reserva Florestal Do Pico do Grajaú E... Sai, Bagana E o que eu tô querendo passar pra vocês É que... É um avistamento incrível Ainda passou um outro cruzando Cruzando, só que não pegou Não pegou, não deu pra eu pegar Fiquei tão nervosa que não deu pra eu pegar E... E eu posso estar dividindo com vocês Esse momento único Muita gratidão A eles também Por eles me permitirem vê-los, né Peraí, meu cachorro... Gente, meu cachorro tá aqui aprontando Tem que pegar o vaporizador pra te botar pra correr É incrível Gente, ele tá muito perto, tá? Como tá à noite Fica assim difícil de... De... De você ter a dimensão Eu já peguei eles de dia e não consegui filmar Já peguei eles subindo Pra fingir que era uma estrela Eles fingem que são estrelas, tá? Eles fingem que são nuvens Já peguei um atrás da nuvem Entendeu? A nuvem andava, ele andava Mas dava pra ver A sombra dele Porque era de dia Agora esse aqui Tá muito, muito, muito diferente Isso aqui E não tem como, gente Se ali ser uma... Um balão meteorológico Dessa vez não tem não Ó, o outro tá aqui, ó Ó lá Ó, ó lá como pulsa Tá vendo, gente? É incrível Estou toda arrepiada Como esse portal que tem aqui Tanto que... Gente, ó O carnaval todinho já apareceram Carnaval todinho Nós estamos... Hoje é... Sexta-feira de carnaval já, né? Nós já estamos de madrugada E... Já passou da meia-noite Deixa eu ver Perdi Aqui, aqui, aqui Que agora eu tenho que levantar Aí vai tremer um pouco Mas ele também Tá um espetáculo de avistamento Também tá Pô, eu queria ter pegado o outro Que cortou o céu, cara Puts, que vocês iam ficar... Bolados Peraí que eu vou tentar focar aqui Não dá não Deixa eu botar mais pra cá Não dá não, gente Vou ter que realmente suspender Vou ter que comprar um tripé melhor Ó Deu um zoom pra vocês verem Gente É... As estrelas Não tem estrelas agora assim Tão visíveis Tão muito apagadinhas E bem longe Bem longe Não é aquele céu estrelado Não é nada disso Deixa eu fechar o tripé Que às vezes eu pego de um ângulo Se consigo segurar também Estabilizar melhor Olha lá Também está subindo Descendo Ele não está completamente parado Não Ele está se movimentando Um pouco Sutilmente Ai, que coisa linda Eu amo Eu amo meus Meus objetos voadores E eles sabem que eu gosto deles Gente Olha como está bonita Olha por... Esse é o outro, tá? Esse é o que está sempre acima aqui do pico Sempre Ele está bem acima ali Quando ele aparece Ele está sempre por ali E eu já vi Ele batendo na... Tipo, batendo na pedra Para poder entrar Gente Minha bateria Por incrível que pareça Eu coloquei para carregar Mas Aquele ali já desceu Caramba, meu Deus Já desceu um pouco É... Eu coloquei a minha bateria Para carregar E já desceu muito Muito, muito, muito Ele estava aqui Bem acima do... Quase no nível do prédio aqui Do pico Do pedacinho que tem aqui Do prédio Já está em um ângulo diferente Esse eu pego Estou tentando aqui achar Porque minha bateria vai acabar, gente E aqui não dá para carregar Que eu vou ter que acender a luz Daí vai estragar toda a filmagem Já está descendo Ele já desceu muito Ele está quase nas torres Ali do... Da reserva Eu quero deixar minhas saudações Entre terrenos Com todos os meus inscritos do canal Que sabem que não estamos sozinhos E quero dizer que Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Se são demônios Eu não sei Se são seres Eu não sei Se são mais evoluídos Do que nós Acho que sim Mas O nosso Deus Ele é que sabe de todas as coisas E ele também os criou Então, saudações Entre terrenas Daqui a pouco Eu vou estar subindo Esse vídeo aí Para mostrar para vocês agora Se eu pudesse Eu podia ter feito uma live Eu vou estar curso E facilito Eu não sei Eu vou sair Com EU Para mostrar É verdade Ou eu vou estar